O Simpsons previu e acertou mais uma vez. A emissora britânica Channel 4 cancelou a exibição de um episódio da série O Simpsons após similaridade com o atentado a Donald Trump. Veja os detalhes e se surpreenda. Na cena, Lisa Simpson descobre que o fundador da cidade fictícia de Springfield tentou assassinar George Washington e decide compartilhar a verdade com os cidadãos. Eis que no topo do prédio existe um ruim de mira posicionado para acerta lá na hora. Assim como Lisa, Trump contou com a sorte para não virar estatística. O atirador errou todos os disparos e acertou somente a orelha do republicano. Nesse caso, o atirador foi abatido no mesmo segundo, mas conseguiu tirar a vida de um pai de família que assistia ao discurso. Podemos dizer que Trump renasceu e se tornará novamente presidente dos Estados Unidos, pois como dizem aqui no Brasil, o que não mata elege. Lisa Simpson desistiu de contar a história de Springfield e após deixar o palco, vem o tiro que passa raspando sua orelha. E agora o que será que esse seriado nos revelará em seus próximos capítulos? Deixe seu comentário do que pensa sobre isso e se inscreva no canal e até a próxima!